E aí galera, beleza? Véi, ó isso aqui bicho Eu tô escorrendo, mano Vou até ligar o ar já Dá uma olhada na situação da caminhonete, mano Que bagunça que tá isso aqui Eu tô indo lá levar a barra agora Tá aqui, ó Barra de LED, os adesivos Coloquei até uns brindes a mais O boné tá aberto ainda Porque acabou minha fita, mano E eu tive que cortar um pouco dessa caixa Porque como ela veio junto com a barra maior Essa caixa era da barra maior Só que o cara que ganhou É lá do Ceará E eu sou do interior de São Paulo Então se passasse de 80cm A caixa dava 90 e pouco Se passasse de 80cm Eu tinha que pagar R$79 a mais Do valor da barra Do valor da barra não Do valor do frete da barra, né, perdão Então de R$76 que tinha ficado Que ficou, na verdade Eu acho, né, porque eu calculei antes de Eu nem postei ainda, né Eu calculei em casa De R$76 ia pra R$150 e poucos Muito caro Metade do valor de outra barra, praticamente Então eu reduzi a caixa Ficou um pouquinho apertado as coisas ali Mas pra ficar mais barato o frete também, né Porque esse frete é eu que tô pagando Tô saindo do meu bolso Então a gente já paga a barra Entre aspas E ainda tem que pagar o frete Mas vamos lá Vou postar lá já Vou pegar uma gasolina pro meu pai também Que tá ali no chão E vou filmando um pouquinho pra vocês Nossa, véi Pensa num baile que essa GoPro me dá, bicho Mas não é culpa da GoPro É culpa minha, mano Olha, já tem que abastecer Meu pai tá saindo com a caminhonete agora também, véi E quando eu abasteço ela e deixo ela parada Eu sei tanto combustível que tem, né Agora quando eu abasteço meu pai sai Toda vez é uma caixinha de surpresa Mas quer ver? Eu tô dando ré aqui A hora que eu parar ali eu vou mostrar um negocinho pra vocês Ah, tô meio gripado parece O nariz tá querendo escorrer Odeio pegar gripe Quer ver? Eu vou mostrar um negocinho pra vocês Nos vídeos passados Tinha sumido essa caixinha aqui, ó Isso aqui é o suporte da GoPro Você põe a GoPro aqui dentro E através disso aqui Você consegue encaixar ela Em outros suportes No vídeo passado tinha sumido isso aqui Agora eu achei Aí Peguei aqui Esse suporte que também Tava sumido esses tempos, né Mas aí eu lembrei que tinha devolvido pro meu amigo Peguei esse suporte aqui E agora eu falei Vou colocar, né Vou colocar a GoPro Só que aqui vai um parafuso Que é o parafuso que conecta lá Aí eu fui pegar desse outro suporte Que eu lembrei que tinha parafuso Cadê a porca, véi? A porca não tá aqui, mano Não sei onde foi parar a porca Então pensa num baile que essa GoPro me dá, véi Acho uma coisa, some outra Achar outra, some outra Então o plano de Fazer esse vídeo com a GoPro na cabeça Infelizmente não vai ser possível Vou ter que comprar outra porquinha Porque essa aí sumiu É uma brincadeira um negócio desse, véi Ai, ai Acho que eu vou gripar, mesmo Tirar esse negócio daqui Porque eu não gosto de Ficar reflexo no painel Olha que bateção que tá essa caminhonete, mano Tudo bem que tá cheio de coisa aqui, mãe Depois que colocou o som interno nela Tá desmanchando a caminhonete E galera, pra quem fica me perguntando aí Não acompanha os vídeos Fica me perguntando O som interno que tem nela Deixa eu comentar, rapaz, ali O som interno que tem nela É os quatro falantes Entre aspas das portas São os quatro originais São um em cada porta Um aqui atrás na coluna Só que lá embaixo, né Que eu não consigo mostrar agora Esses quatro são originais, né Que é dois de cada lado Aqui em cima também São três alto-falantes Mas eu troquei Não são os originais, mas São tweeters Pra dar voz Nem lembro que marca aqui Acho que é Selênio Ou nem tem marca Sei lá Mas isso aqui é bom E atrás do banco tem um sub Um sub-shocker Quer ver? Deixa eu parar aqui Vou mostrar pra vocês Vou abaixar aqui, ó Aí, dá pra ver a caixa Tá vendo? O duto solta pra cima E ali tem o modo DSP 1600 E o alto-falante Tá atrás do banco Não dá pra mostrar agora Mas no vídeo Que eu falo do Project Car Eu mostrei um pouco Da caixa lá E se vocês quiserem Depois eu explico Pra vocês Mais detalhadamente E aqui tem um DVD da Pioneer Beleza? Bem tranquilo Nossa, parece que a cor Correta fazendo barulho Tá mesmo Eeeh, saco Vou colocar no torral aqui Correio da caminhonete Fazendo barulho, velho Brincadeira Um negócio desse Caminhonete velho É isso aí, galera Você arruma uma coisa Estraga a outra Olha aí Com certeza na GoPro Vocês não estão conseguindo ouvir No vídeo aí Mas eu tô Da onde que eu tô aqui Eu tô ouvindo Aí, ó O bom de ligar o torral É isso, ó Ele trava a terceira Já Não fica Consumindo diesel à toa Vou dar uma pulada No vídeo aqui Depois eu volto Beleza? Foi só mostrar Falar do som pra vocês Que o som já tá com graça Já O sub não tá funcionando Vocês acreditam De um negócio desse? Eu vou parar aqui agora Achar um lugar pra parar E vou ver Onde que tá o problema Sendo remoto Sendo ICA Vou parar aqui, ó Vou parar aqui Se passar uma polícia Vai me xingar Mas não é nada, não Deixa eu ligar Piscar alerta Deixa eu ver Se o moto tá ligado primeiro Bom que eu já mostro O som pra vocês Aí, ó O som aí, ó Tá vendo? Vamos Vamos ver aqui na frente Ó, que o fio tá certo, mano Tá certo Será que foi, hein? Vou colocar pra frente aqui Nossa, o que tá acontecendo com o sub? Tá ressecado, mano Galera, vou parar de filmar aqui Que eu não consigo filmar E mexer com a mão só Tentar descobrir o problema Pô, não consegui resolver O problema do som Mas pelo que eu vi ali O moto tá desligado Então, provavelmente Seja o remote Agora tem que descobrir Se foi aqui dentro Se foi BO no remote do rádio Se for Um contato no modo Tem que procurar Mas daí não dá pra mexer aqui Sem ferramenta nenhuma Pra chegar em casa Eu vejo isso Mas que saco, velho E eu amo ouvir Música Amo grave Tem que dar esse rolê Sem música mesmo Só falando da porta Não vai me agradar, não Se falando da porta É médio, né Ele não é Gravão Ele não dá grave Galera, vocês acham Que é brincadeira, né Mas, ó Quer ver? Ó Não sei se dá pra ver Correio, ó 5 e 11 O correio fecha 5 horas Tá todo mundo ali ainda E os caras não quisesse Be a encomenda, velho Brincadeira Um negócio desse, picho Parece que os caras Não tem vontade de trabalhar, mano Direto eu comprova as coisas Em São Paulo E lá tem agência Não sei se é 24 horas Só que os caras Mandavam 8, 9 horas da noite Rapaz E a agência tava aberta ainda Então os caras aqui Acho que é meio preguiçoso mesmo Aí eu já tô sem tempo Eu vou ter que voltar aqui amanhã Só vou postar, velho Sendo que tá tudo pronto Ó 5 e 13 Por causa de 10 minutos Os caras não quis receber Foda, né Namorada Se você agarrar Correr Garante Tu vai danar Me dou a muda no cavalo Que hoje vai ser pressão Se embora Perder um trem Aê moçada Voltei, fio Viu uma cortada agora Aí sim Vou parar ali pra bacia agora Colocar um petróleo Vou pegar um gasolina também Pra meu pai trabalhar Deixa eu encostar aqui Galera Esse posto aqui Ele tava abandonado Mas ele vai abrir de volta, velho Eu vou ver se eu venho gravar um vídeo aí Porque o cenário é bonito, hein Tem gravar antes dele abrir também Ó, os caras tá bacendo aí, cara Ixi, aí molhou, hein Aí daí, beleza Coloquei um pouquinho de diesel E agora vamos pra casa Vamos pra casa Ó, amor Ó, muriçoca bonita, velho Aí sim, hein Chique Vou virar os caras ali Dá uma fumaçada pra vocês verem Vou filmar cheio ou não Aí galera, dá uma olhada Já chorei um monte aqui Antes de gravar esse vídeo pra vocês Metendo proca na caminhete Será que tem coragem, menino? Agora vai ficar top, hein Ó, os cabelites aí Show Tudo de LED Colocou os retrovisores também Tá fechado porque é por causa da escada aqui Mas tá ficando lindo, hein Caminete zero, zero Impecável Ó, que top Por que você tirou o escapamento daqui, ó Por causa do barulho? Galera, o escapamento era bem aqui atrás, ó Parecia aqueles carros AP turbo, velho Só que o barulho dentro da cabine Vocês imaginam como é que era também, né Não, a mulher fica doida, né Aí aqui, ó A gente tá colocando Furando o teto mesmo Aí aqui A gente fez o furo Que passou lá de cima Passou os fios Tem que arrancar o forro de teto, tá Na verdade nem precisaria arrancar Se só abrir aqui na frente Você consegue enfiar a mão já E mexer nos fios Só que como ele quer trocar o tecido Vai dar uma revisada no forro de teto Aí a gente arrancou tudo Fica mais fácil pra trabalhar E daí os fios são passados Tudo aqui por dentro A gente emenda tudo certinho Desce pela coluna E liga lá no farol Ou aqui no próprio painel mesmo E daí já funciona Fica até mais fácil Do que fazer daquele moto sem furar A única desvantagem é que tem que furar mesmo, né Pra quem aí não tem plano de vender a caminhonete Ou não liga É mais fácil furar mesmo Fica até melhor Agora pra quem tem dó Igual eu assim Que tem dó das coisas Aí mete o envelopamento Que não precisa furar, né Aí galera Aqui esse esquema aí, ó Fura Passa os fios E vai emendando um no outro Tá vendo? Até tá sobrando um pouco de fio Mas não tem problema Porque depois o forro vai tampar tudo Não vai dar pra ver E é bom que sobre um pouco mesmo Porque se caso der problema em algum cabelite A gente tem espaço pra puxar ele por cima Tem fio sobrando Se deixar muito justo A gente não consegue Mas é isso aí, ó Eu já passei o fio aqui pela lateral, tá? Aqui vem Deixa eu segurar aqui pra vocês verem Segurar o celular Aqui vem o acabamento da coluna, né? Então esse fio vai ficar aqui Atrás do acabamento Tá vendo? E eu já passei um arame aqui Daquele jeito que eu já ensinei vocês Passa um arame E vim aqui embaixo Aqui Passei o fio aqui embaixo Aí daqui a gente vai passar lá pra frente agora E vai emendar no farol lá Ou no relé Ou em algum lugar Lugar que for mais fácil de emendar Qualquer lugar dá certo Só não vou fazer isso agora Porque ele tá ali em cima do capô ainda Mas o fio já tá aqui, ó Bem facinho de passar E olha que legal, galera Lembra que eu falei pra vocês Que eu queria colocar Os emblemas da Texas Edition Lá na tampa da RAM? Olha esses emblemas que ele comprou, véi É vermelho Igual o da RAM Que eu coloquei Da RAM 2018 Então eu vou ver se eu acho Desse aqui pra comprar também Vai combinar muito, véi Olha que bonito Aí ele vai colocar na porta O caminete vai ficar bem americano Chique demais Aí, galera Que massa que ficou Ele já tinha colocado As luzes de grade Tá vendo? As meia luz, ó Que bonito E olha os cabelites lá em cima Agora falta a gente ajeitar O retrovisor só Ele queria colocar logo Pra ver como é que ia ficar Então Ele colocou E não passou a fiação ainda Aí como hoje a gente tá Meio centeno Já é tarde Depois outro dia A gente vai tirar E vai passar a fiação lá também Mas olha que bonito que ficou, véi E pode falar o que quiser Mas os cabelites furando o teto Fica mais bonito mesmo Que o teto fica limpinho Tá vendo? Não tem que passar envelopamento Não tem que passar nada Deixa eu ligar a lanterna do celular Pra vocês verem Aí, ó Olha que legal que fica Só tá sujo, né? Porque a sujeira é da broca Aí fica bonito, né? Show de bola Aí é só ver agora Pegar uma chuva Ver se não vai Vazar nada Se vazar alguma coisinha É só tirar Passar um silicone É coisa normal Que pode acontecer mesmo Mas do jeito que a gente fez Aí não é pra acontecer não Porque a gente já passou o silicone Então é pra ter ficado certinho Mas olha que lindo que ficou, véi Tô de cara Top, né? Muito bonito Tô de cara